Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do parouro além do mais Amar do fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jazz O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fáu no lunar Sombras no porão E o show vulgar Todo verão Pedir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Em qualquer ponto Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Mais alto coração Passa o sinal Passa o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer ponto Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Cante uma do1000 Em que o sol together Coró Olha como se Tchau, tchau.